Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está falando de novo, mais uma vez, do plano de retorno das linhas de ônibus do Rio de Janeiro. E para essa segunda-feira, dia 22 de agosto, está previsto retorno de mais duas linhas, uma é da Zona Norte e a outra é da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desde o dia 1º de junho, foram retomadas, de acordo com o plano da Prefeitura, 47 linhas municipais. E agora vou anunciar com detalhes, só não vou falar do itinerário completo, porque você pode ver isso com detalhes no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Bom, a primeira linha que vai ser retomada a partir do dia 22 é uma linha da Zona Oeste, no qual estava sendo operada pela Autoviação Palmares, provavelmente deve ser a Palmares que deve operar nessa linha. É a linha 825, que faz o trajeto Campo Grande-Jesuítas, que vai contar com 35 viagens diárias e de volta, no caso, com intervalo de 25 minutos nos horários de maior movimento, no caso, os horários de pico. Agora, a linha da Zona Norte que vai ser retomada, que na verdade essa linha já foi retomada, que é a linha 669, mas o que vai ser estabelecido é um serviço variante da linha 669, que é a linha SV669, que faz o trajeto para a Bunamei, sendo que esse vai passar pelo bairro de Costa Barros, que também fica na Zona Norte do Rio. Essa variante da linha 669, ela vai contar com 5 viagens diárias de ida e volta, com intervalo de 3 horas. A linha 669, sem ser a variante, ela conta com média de 30 viagens, com intervalo média de 30 minutos nos horários de maior fluxo. Então, essa linha variante, ela vai contar com poucas viagens, apenas vai funcionar como uma linha complementar à linha 669. Ao longo dos vídeos, eu sempre tenho anunciado o retorno de algumas linhas do Rio de Janeiro, e aqui é o lugar certo, está no canal Corredores dos Transportes, por isso, mais uma vez, eu presto que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Estamos chegando ao final do mês de agosto, provavelmente em setembro teremos mais novidades, e quando tiver, eu vou atualizar aqui todas as informações. Então, espero que vocês tenham gostado, ficarei por aqui. Até a próxima!